Falar com calma pra vocês entenderem sobre o jogo de logo mais, né? Que vai acontecer amanhã entre Flamengo e Vasco. Olha, gente, esse jogo é um jogo bem complicado. E as pessoas gostam de me ouvir falar, ficam me perguntando de todo canto do Brasil. Eu acho bom, eu adoro estar... Isso é um sinal que eu entendo um pouquinho de futebol, senão não estavam me perguntando tanto, né? O que é que eu poderia falar dessa partida? Olha, é uma faca de dois gomes. Se o Flamengo jogar o que vem jogando ultimamente, o Vasco ganha. Porém, acho eu que o Flamengo vai jogar muito bem. Que vai jogar de uma maneira, com tanta vontade, vai entrar em 220 volts. De um jeito que quando for na segunda-feira, após o jogo, vai todo mundo estar comentando. Olha o que eu estou dizendo, viu? Independente do resultado, se o Flamengo estivesse jogando desse jeito aí que jogou contra o Vasco, teria ganhado tudo, inclusive talvez até o Mundial. Olha o que eu estou dizendo. Mas, para ganhar do Vasco, tem que jogar muita bola mesmo. E...